Música São 8 horas e 6 minutos Volto aqui já com essa edição do Bom Dia Produtor E é hora da gente trazer para você informações sobre a Kip International Quando se fala em Kip, meu amigo, é uma empresa que dispensa comentários E tem novidade chegando por aí E quem vai trazer todas as informações para a gente é o meu amigo Fabiano Batiston Que está aqui no estúdio para participar comigo hoje E trazer todas as informações que você precisa para ficar por dentro aí Do que a Kip pode fazer por você Muito bom dia Fabiano, seja bem-vindo É isso aí Adriano, bom dia, bom dia para você que está nos assistindo A Kip tem várias novidades e a gente vai passar para vocês aqui Hoje cedinho no Bom Dia Olha só, a Kip está lançando um produtasso chamado Kip Pro Plus Poxa Fabiano, mas o que é o Kip Pro Plus? Como funciona? Olha, é um produto que vai melhorar a performance de aplicação da sua lavoura Você que é agricultor, você que é pecuarista Vai ficar muito mais simples, muito mais fácil Para você fazer a aplicação desse produto Esse Kip Pro Plus vai ser lançado, está sendo lançado essa semana E já na preparação de uma fantástica promoção Que a Kip vai estar fazendo do dia 3 ao dia 7, agora de agosto Então do dia 3 ao dia 7 de agosto A Kip vai estar com uma promoção fora do comum Para você pecuarista, para você agricultor Principalmente agricultor que já está pensando Na safra 2020 e 2021 Se preparando, fazendo suas compras Para essa safra Vai ter a oportunidade de comprar os produtos da Kip Tanto o Kip Pro, que você já conhece Quanto o Kip Pro Plus Que a gente já está comentando O nome mesmo já diz, né? Tem um plus a mais aí Para você poder trabalhar E ó É uma promoção única Todo mundo conhece a promoção do dia 3 ao dia 7 de agosto Que acontece no mercado Uma promoção a nível nacional Já preparando a safra E você agricultor vai entrar em contato Através do KipPro.com.br Que é o nosso site Ou através do WhatsApp Para ter mais informações dessa promoção São descontos, prazos diferenciados Que você vai ter a oportunidade de comprar Os produtos da Kip E olha, para o Brasil inteiro Tá? Então não perca tempo Anote aí os telefones Anote o site Entre em contato Conheça como vai funcionar Essa semana Do dia 3 ao dia 7 de agosto É uma semana incrível De promoções diferenciadas Para você agricultor E também para você pecuarista Que quer preparar aí a sua pastagem Um agricultor que quer preparar A sua safra Já comprar os produtos antecipadamente Uma oportunidade única De você fazer um excelente negócio E a Kip sempre preocupada Em trazer produtos de qualidade Tecnologias inovadoras Coloca também a sua disposição Nessa promoção O Kip Pro Plus Olha, os resultados Foram fantásticos Desse produto Colocado já Já no mercado americano Trabalhando já lá No mercado americano Esse produto Com excelentes resultados De estimulação do vigor Fotossintético das plantas Trazendo mais produtividade Mais rentabilidade Mais rentabilidade Então o senhor que está nos assistindo aí Se mexe na cadeira Dá um pulo Que a Kip Pro Que a Kip International Está trazendo Kip Pro E Kip Pro Plus Para uma promoção Do dia 3 Ao dia 7 de agosto Então anota essa data aí Na sua agenda Se prepara para fazer suas compras Que eu tenho certeza Que você vai ter uma produtividade elevada Para ter uma noção Mais ou menos Do que pode acontecer Na sua lavoura Se você utilizar a tecnologia Do crescimento Do vigor Fotossintético Amigão Você vai tirar Muito mais saco De soja por hectare Muito mais saco De milho Por hectare O seu HF Também pode ter Uma produção Muito maior Com um enraizamento maior Dando mais lucro É isso que todo mundo quer Lucro Então você que está nos assistindo Aproveite Anote na sua agenda Nós vamos estar divulgando Aqui a semana inteira A semana inteira Dessa semana Nessa plena Segunda-feira E até sexta-feira Semana que vem Também fazendo uma divulgação Para que você tenha A oportunidade De comprar produtos Da KIP International Com condições únicas E olha É uma promoção Que acontece uma vez por ano Só Uma super promoção Do dia 3 Ao dia 7 De agosto Para ter muito mais informações Basta você entrar em contato O telefone está na sua telinha Você pode pegar o 16 3761 0262 Ou através Através também Do e-mail Vendas Arroba KIPPRO.com.br Através do site Nossas redes sociais Estão à sua disposição Não perca tempo Adriano Esse aí é um recadinho Interessante Esse é um recadinho Que não podia deixar De passar aqui No teu programa De uma promoção Uma mega promoção Que vai acontecer Do dia 3 Ao dia 7 De agosto Agradeço você A oportunidade Que nos deu De estar no seu programa E você que está Nos assistindo Não perca a oportunidade Está aí na tela Valeu Bastão Que agradeço Você estar aqui Trazer essa oportunidade Mais esse grande lançamento Aqui o pessoal Que está acompanhando A gente No Bom Dia Aqui Eu vou falar recadinho Não é o recadarço Meu amigo Se você de casa Não conhece a KIPP Você está dormindo De butina Não perca a oportunidade De levar a sua produção A recordes A números Que você nunca experimentou Faça um bom negócio Ainda hoje Acesse Lendo Pega o telefone Liga 16 37610262 KIPPRO.COM.BR Ou mande um e-mail Para vendas Arroba KIPPRO.COM.BR Você vai ser Muito bem atendido E o resultado Vai te agradar muito Pode aproveitar Pode apostar Nisso aí Não perca a oportunidade O Patisson vai estar Comigo aqui Ao longo de toda a semana Falando mais informações Para você Sobre esse lançamento Da KIP International